Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a probabilidade e a estatística. Muito bem, então agora vamos concluir a solução do problema proposto apresentado durante a aula imediatamente anterior a esta. Então, assumindo no caso 2 que A e B são eventos aleatórios do tipo independência, ou então agora nós podemos afirmar o seguinte, que a probabilidade de B condicionada ao fato de que A existe é igual à probabilidade de B intersecção com A dividido pela probabilidade de A. E no caso de A e B, eventos comportando-se, por quanto admita-se que A e B são eventos aleatórios independentes, Então, necessariamente, a probabilidade de B condicionada ao fato de que A ocorre ou existe é igual à probabilidade de B. Isso implica que a probabilidade de B intersecção com A é igual à probabilidade de A multiplicada pela probabilidade de B. Pois bem, e ainda, aqui do mesmo modo, similarmente, a probabilidade de A condicionada ao fato de que B ocorre ou existe é igual à probabilidade de A intersecção com B dividido pela probabilidade de B, admitindo que a probabilidade de A é diferente de 0, e a probabilidade de B, do mesmo modo, deve ser diferente de 0. Então, a probabilidade de A condicionada ao fato de que B existe ou ocorre é igual à probabilidade de A, implicando que a probabilidade de A intersecção com B é igual à probabilidade de B multiplicada pela probabilidade de A. E nós sabemos, do mesmo modo, já sabemos, brevemente, que a probabilidade de A, e que nós sabemos que A intersecção com B é igual à B intersecção com A, então, por consequência, a probabilidade de A intersecção com B é igual à probabilidade de B intersecção com A, e isso é igual à probabilidade de A multiplicado pela probabilidade de B. Assim, se nós usufruirmos da probabilidade de A união com B igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A intersecção com B, com base no teorema que calcula, que estabelece a expressão geral para o cálculo da probabilidade da união de vários conjuntos, de N conjuntos, onde N é um número natural maior do que zero, e esses conjuntos são, todos estes, são subconjuntos do espaço amostral, e por consequência, todos estão, cada um em particular, está contido no espaço amostral. Assim, nós podemos escrever a probabilidade de A união com B, como a probabilidade de A multiplicando mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A multiplicado pela probabilidade de B. A probabilidade de A união com B é igual a 0,5, a probabilidade de A é 0,3, a probabilidade de B é X menos a probabilidade de A é 0,3 multiplicado por X. Então, isso é 0,2 igual a X, 1 menos 0,3. Então, isso é 0,2 X, 0,7. Então, X é igual a 0,2 dividido por 0,7, que é igual a 2, 10 a menos 1, dividido por 7, 10 a menos 1. Isso é igual a 2 dividido por 7. Isso implica que a probabilidade de B é igual a 2 dividido por 7. Pois bem. Então, nós solucionamos este problema e agora vamos tentar fazer aqui, usufruindo do teorema relativo à probabilidade da intersecção de vários conjuntos, onde cada conjunto é, em particular, é individualmente subconjunto do espaço amostral, vamos tentar fazer essa observação com o quanto, ou não obstante, considere-se o fato de que, tanto o teorema que trata da probabilidade da união de vários conjuntos, quanto o teorema que trata, que descreve a probabilidade da intersecção de vários conjuntos, em sua forma geral, então, exija, tanto no papel, no caderno, sobre o caderno, quanto aqui sobre o quadro, exija um espaço excessivamente grande para, então, apresentar e escrever a equação. Conquanto considere-se essa dificuldade de uso aqui da área da superfície do quadro, nós tentaremos, de maneira resumida, fazer isso, utilizando esse quadro com área bastante área de superfície, bastante reduzida. Muito bem, vamos agora considerar... Para iniciarmos, é necessário, obviamente, disponibilizar espaço. Para iniciarmos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, nós sabemos que a probabilidade da intersecção de N subconjuntos é igual à probabilidade de A1, intersecção com A2, intersecção com A3, intersecção com A4, intersecção com a N-1, intersecção com a N. Isso é igual a probabilidade de A1 multiplicado pela probabilidade de A2, condicionada ao fato de que A1 existe ou ocorre, ou havia ocorrido. A probabilidade de A3 condicionada ao fato de que havia ocorrido A1 e A2. Então, A1 intersecção com A2, aqui representado. A multiplicado pela probabilidade de A4, considerando o fato de que A1, A2 e A3 haviam ocorrido, ou havia ocorrido A1, A2 e A3, aqui A1 intersecção com A2, intersecção com A3, multiplicado pela probabilidade de A5, condicionada ao fato de que aconteceram, aconteceram, e no sentido de usar o termo aconteceram, podemos usar o houveram, no caso de não utilizarmos acontecer, o termo aconteceram, podemos utilizar, eles haviam sido escolhidos ou selecionados, ou havia sido escolhido e selecionado A1, A2, A3 e A4. Aqui, A1 intersecção com A2, intersecção com A3, intersecção com A4, multiplicado pela probabilidade de A6, condicionada ao fato de que A1, intersecção com A2, intersecção com A3, intersecção com A4, intersecção com A5, onde existe e ocorre. Multiplicado, então, multiplicado pela probabilidade de A1, pela probabilidade de A1, condicionada ao fato de que A1, intersecção com A2, intersecção com A3, intersecção com A4, intersecção com A1, menos 1, existe e ocorre. Muito bem. Então, essa expressão geral é a expressão geral. Para o caso, admitindo, ou considerando, admitindo que A1, A2, A3, A4, A5, A1, A2, 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 A1, A1, A2, A1 e A1 são eventos aleatórios do tipo independente do tipo independente então nós podemos afirmar bem, vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente muito obrigado